Música Estamos de volta com mais um bloco do Conhecer e Aprender para você E hoje nós estamos falando sobre a importância do ensino religioso na vida acadêmica Da criança, do adolescente para a formação de um bom cidadão Nós vamos conversar nesse momento aqui com o professor José Cavalcante Ele que é professor do ensino religioso aqui da escola Dom Bosco Professor, de que forma o senhor aborda esse tema que é muito polêmico Tanto dentro da escola quanto na sociedade em geral De que forma o senhor aborda dentro da sala de aula? Então, o ensino religioso trabalhado aqui no colégio Dom Bosco Ele participa de um programa maior que é o da rede salesiana de escola E ela está assentada, o programa de ensino religioso Na perspectiva do conhecimento pessoal Então para conhecer o fenômeno religioso que é diverso, plural Que às vezes também multifacetado Nós procuramos estabelecer um programa dentro do colégio Do ensino fundamental, o ensino médio Que parte inicialmente do conhecimento pessoal Então o fenômeno religioso, o ser humano, o aluno Precisa conhecer primeiro a si Conhecer a sua crença, a sua família, a sua comunidade Aquilo que ele acredita E a partir desse conhecimento que ele tem consigo mesmo E aí ele extrapola para um campo de socialização Então desde o sexto ano que ele começa, por exemplo A se questionar quem é Deus Definir as religiões Passando pelo programa básico do oitavo e nono ano Que dá uma aprofundada nas tradições religiosas Quando chega no ensino médio A pergunta fundamental é quem sou Então essa concepção, ela visa não só o fenômeno religioso em si Mas uma pergunta sobre o ser humano Que participa do fenômeno religioso na sociedade E de que forma o senhor trabalha essa diversidade Porque como a diretora pedagógica falou para a gente no primeiro bloco A respeito de que tem alunos de todos os tipos de religião Então como o senhor trabalha essa diversidade dentro da sala de aula Para que não haja conflitos, para que não haja perseguições, etc Exato, uma abordagem, uma prática que nós utilizamos aqui no colégio É os trabalhos cooperativos que nós chamamos Embora haja muita divergência e o colégio, embora tenha uma tradição religiosa Bem explícita, que é a cristã católica Ele agrega na sua sala de aula diversas matrizes E nós procuramos integrar, socializar os alunos através de trabalhos em equipes Trabalhos que vão desde estudos dirigidos, acompanhamento de leitura Para conhecer os trabalhos que as outras religiões fazem, por exemplo Até trabalho de pesquisa, formar, elaborar, por exemplo, filmes Conhecer outras religiões, dialogar, fazer cineforo, discussões Para que a gente possa estabelecer algum vínculo com aquilo que é diferente da proposta do colégio Na sala de aula nós trabalhamos a diversidade religiosa Mas o colégio também tem a sua prática religiosa Que já faz parte da pastoral, que é uma outra dimensão que o colégio atua Então, que tipo de trabalho os alunos desenvolvem quando eles expõem? Acredito que haja uma exposição das religiões, até para que todos conheçam Então, de que forma eles fazem essa exposição das religiões? Isso, esse trabalho sobre as religiões, como a gente acompanha do fundamental, o ensino médio Ele tem o seu ápice aqui no colégio, no sétimo, oitavo e nono ano Então, quase sempre, nessas seriações, os alunos são convidados a fazer seminários A convidar pessoas de diferentes religiões para vir participar Ou então motivar em sala de aula e falar da sua religião Aqui mesmo no colégio nós temos professores de outras matrizes religiosas, como o muçulmano Então já tivemos a oportunidade de falar um pouquinho da sua religião E as exposições são feitas através de trabalhos sempre na perspectiva cooperativa, em grupo Para ajudar até também sociabilizar esses alunos que participam de outras crenças Então, no ensino fundamental, o nosso foco para essa dimensão religiosa As religiões diferentes, elas começam a ser estudadas, a ser analisadas Aquilo que é do rito, aquilo que é doutrina, aquilo que é comunidade Aquilo que afeta de forma mais cosmológica, vamos dizer assim A cosmovisão das religiões que nós estudamos E dentro da educação infantil, professor Como que é trabalhado, aliás, do ensino fundamental Como que é trabalhado o ensino religioso com as crianças? Então, dentro das crianças nós temos que ter um cuidado fundamental Nesse período, você sabe que ela está começando a descobrir a si mesma Mas sobre ela está começando já a criar vínculo com os outros meios sociais Principalmente as instituições Então, uma forma de ser trabalhada é a leitura e a prática através de cineforo, de vídeos Esses vídeos, sejam da religião cristã, sejam de outras temáticas São propostos em sala de aula para que eles comecem a ser apresentados Mas também a narrativa da história individual de cada um Então, embora a gente... Eu vou dar um exemplo que a gente fez esse ano com os terceiros anos do ensino médio Foi pedido para que cada um escrevesse um pouquinho da sua história Conhecer as suas origens Essa memória, esse relembrar Passa também pelo fenômeno religioso Nosso país, a nossa região Ela é profundamente alicerçada no fenômeno religioso Então, além dos filmes, a própria narrativa pessoal A sua história de vida Contada muitas vezes em fotografias Então, o evento da primeira comunhão O batismo, seja ela na igreja católica, seja ela na igreja evangélica É trazido para a sala de aula como um momento de partilha E para o senhor O ensino religioso dentro das escolas Ele pode formar cidadãos preparados para uma sociedade Cidadãos, bons cidadãos, na verdade Para uma sociedade Sem dúvida Eu acho que aqui, agora, esse ano Nós tivemos a realização aqui em Manaus O Seminário Nacional de Formação para Professores de Ensino Religioso E a grande temática foi justamente essa Nós estamos já há bastante tempo Preocupados em estabelecer o ensino religioso Quanto à área do conhecimento Quanto à disciplina E as pessoas ainda têm dúvidas sobre o que é o ensino religioso Ele até traz na cabeça A memória ou a lembrança De que o ensino religioso é a mesma coisa que a religião Não é O ensino religioso prepara para a vida Mas na perspectiva do respeito Da alteridade Aquele que se apresenta diferente Então ele é fundamental Principalmente para que você saiba se relacionar Estabelecer o vínculo da diferença Do respeito Com aquilo que não está no meu cotidiano Eu construo em mim Uma reciprocidade respeitosa Gratuita De que eu entenda o outro como gente Como pessoa Principalmente como ser humano Então eu lhe pergunto agora Que recado o senhor deixaria Para outros professores Que talvez Que ensinam Que tem essa oportunidade De formar cidadão Já que a gente falou aqui Que o ensino religioso Ele tem essa capacidade De formar Na criança No adolescente Um caráter Positivo Qual a mensagem que o senhor deixaria Para os professores Que tem essa oportunidade De passar isso Para os seus alunos Eu acho que para os professores Os amigos de profissão Que nos acompanham agora A principal mensagem seria Aproveitar o espaço Que nos foi dado Às vezes reclamamos Que são pouco tempo Pouca aula Mas a gente tem que saber Aproveitar esse momento Para ocupar o nosso espaço Para dizer não só para a escola Mas para a sociedade Que o ensino religioso Tem um programa Tem uma definição epistemológica Que a gente precisa ocupar Que é o cuidado com o ser humano A gente não pode confundir A nossa crença pessoal Com aquilo que a gente está ministrando A gente não É claro que a gente se perde Às vezes Mas é importante saber Fazer essa diferenciação E ocupar o espaço Estudar mais Participar dos encontros E claro Partilhar com a diferença Bom, então Nós vamos encerrando Mais um bloco Do Conhecer e Aprender E daqui a pouco Nós voltamos Com mais conhecimento Sobre o ensino religioso Para você Não sai daí E aí E aí E aí E aí